Estamos então com a Karina, jogadora do Baleibol do Clube Esportivo das Aves. Ganharam então hoje aqui o jogo. Qual é a análise que faz deste jogo, quer a nível coletivo, quer a nível individual? Olá, muitas gracias. Eu penso que a nível coletivo hemos melhorado muito, muito por comunicação, por mais que nada confiança entre nós. Somos um equipo muito novo, muitas jogadoras de diferentes partes e por agora hemos ido manejando este novo equipo muito bem. É um reto, mas o hemos sabido tomar e hoje se viu um pouco melhor ainda como hemos ido enfrentando isto. Foi então uma vitória depois de quatro derrotas. seguidas o campeonato vai começar verdadeiramente agora, agora é que vão ganhar todos os jogos. Por supuesto, estávamos hambrientas por ganhar, mas as derrotas foram necessárias para terem claro que teníamos que trabalhar em conjunto e agora não queda nada mais que seguir trabalhando e seguir com o que já sabemos que nos faz falta e mais fortes. Mas se sente muito, muito bem esta vitória. Não nos conformamos, queremos mais e simplesmente o trabalho vai ir melhorando e para arriba. Os adeptos do Habs estiveram aqui a força a apoiar durante todo o jogo. Isso é importante para vocês? Isso é algo que eu, personalmente, gosto demasiado. É uma fascinação. Estão todo o tempo aí, o sonido, o pessoal, o gosto muito. Me ajuda bastante para manter este conjunto e termina também sendo um jogo para mais que só nós, para todo o que goste de vir e apoiar. Então, é um prazer e encantado sempre de poder sentir esse amor e essa paixão que tem ao equipe e ao nosso clube de Aves. Obrigada. Muito obrigada. 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 Estamos agora com o Manuel Barbosa. Finalmente está a esperada a vitória ao fim de quatro derrotas. O que é que mudou para termos hoje esta vitória? Não, os quatro primeiros jogos, os adversários eram um nível muito forte, não quer dizer que o Castelo fosse um adversário mais fraco, ou seja, o nível deles é ser lutado pelo Campeonato Nacional, o Castelo da Maia acho que vai também lutar por entrar nos oito primeiros lugares, ainda para mais com a vitória de ontem. Nós sabíamos a importância deste jogo, sabíamos que era decisivo para nós, apesar de só estarem de correr as cinco jornadas com a dois, que era o jogo decisivo, se nós perdéssemos estaríamos fora dos oito primeiros lugares, seguramente. Não foi um jogo bonito, não foi um jogo bom, mas neste momento o que interessa é vencer, e é isso que nós queríamos, era neste jogo vencer e dar a primeira vitória a todos a vencer, e é esta moldura humana que teve aqui hoje, que nos puxou e deu-nos mais alento para estarmos a lutar, e pronto, chegou a primeira vitória e esperemos que cheguem mais rapidamente. No início do jogo, mesmo assim o Castelo da Maia conquistou o primeiro sete, ficou com receio de mais um resultado negativo, ou desta vez estava confiante numa vitória que se veio a verificar? Nós entrámos sempre confiantes que podemos vencer, mas de facto a nossa equipa estava muito em tranquila, sabia a responsabilidade do jogo, devido a várias derrotas seguidas, a confiança não é melhor, a pressão de toda a gente que sabia que hoje era um momento de decidir para nós, afetou o jogo todo, porque como eu disse não foi um jogo bonito, mas neste momento o que interessava era vencer, e nós sabemos o que temos que fazer e os jogos que temos que vencer para nos apurar, e portanto hoje sabíamos que tínhamos que vencer este jogo, e pronto, e estão toda a gente parabéns, está o público, está a força abenço, está a direção, estão os jogadores. Pode agora trabalhar durante uma semana com o escalo de uma vitória, é sempre melhor do que uma derrota. Como é que está a equipa neste momento? O entrosamento das novas jogadoras, a recuperação das lesionadas? Sim, além do entrosamento e da vinda de novas jogadoras que estão aqui há duas semanas, o entrosamento está melhor do que a semana passada, estamos melhor, ainda com o Sporting acho que fizemos dois sets muito bons, se calhar fizemos dois sets melhores do jogo 2 e acabamos por vencer, mas como disse, a responsabilidade de dois vencer era diferente, e o jogo ressentiu-se disso. Temos mais duas jogadoras lesionadas, esperemos que em breve estejam bem para nos ajudar e para termos mais soluções para a equipa se tornar cada vez mais forte. Obrigada. Obrigado.